Olá pessoal, boa noite! Boa tarde mãe! Boa noite já! Olha vocês dois lá no escurinho! Oi vó! A vó lá gente, a vó ela fala que aquela estrela é a vó porque a vó minha mãe ela foi embora pro céu, daí ela tem aquela estrela como vó deixa assim né olha os cantos dos pássaros aqui a noite gente, eu nunca andei aqui a noite, é perto da minha casa ó não sei se dá pra ouvir ele é sabio agora gente! fica quietinha, quietinha mãe gente, o candelo tá vindo pra lá então, mas será que será que não é nas casas, Lorena? Eu acho que é passarinho de gaiola, não é pai? é do mato? gente, nós estamos na selva à noite que medo! Lorena! Oi gente, aqui na minha na minha cidade na minha cidade, que lindo na minha cidade não é aqui é nesse conjunto colocar agora, pai gente aqui agora eu acho que tá mais lindo porque a câmera tava suja gente aqui nesse vai, fala minha filha, eu paro pra você falar não, mãe, pode andar? hum tá gente, nesse conjunto aqui é a gente pode tocar nos passarinhos na pombinha nos bichinhos mudou o pessoal aí, pai? só que gente tem uma coisa eles mordem também aqui na minha cidade tem um negócio que né olha onde a gente mora lá em cima é pra todo mundo esse vídeo só que é que é baixada, né? todo mundo antes a gente morava lá, ó todo mundo gosta de um passarinho não dá pra ver porque tudo dá pra dar de uma alzinha de um bichinho de um animalzinho aqui é a matinha é noite, que legal de um leãozinho bebê mãe, tá vindo um carro socorro está vindo um carro socorro olá, Ara você tá por aí, filha? nossa, mas virou um matagal aqui, hein? Jesus vou ligar o flash peraí lanterna ativada nós estamos caçando vagalume só porque eu cheguei aqui gente, e essa água que tá correndo aqui? ué, pai ali, ó uxi é água limpa não é? vamos pra lá pra gente achar parece que tem uma mina aqui, gente vamos ver se a gente acha o nascente dela é pior que o homem não mesmo? olha ali a noite como que é, né? pior, meu Deus pessoal estamos à procura a Lorena já está com medo muita concentração nessa hora ninguém tem coragem de sair à noite igual nós na beira da mata não, gente aqui vamos ver onde é eu tô com muito medo eu acho que caiu daquela construção é um bala ah, é pior que eu acho que é lá mesmo eu também deixa eu ver aqui um pássaro é aquele que você queria filmar cadê? ele passou ali ali, verdade ali ali passou entre as matas uau ai, se ele começasse a cantar agora, hein? olha os bichinhos passando que legal vem, mãe opa começou começou ó ó, Lorena aquilo lá é passarinho? curiango ai, é curiango, gente eu procurando um passarinho pensando em que era um passarinho curiango ah, mas é bonito ele canta lindo gente, gente tá procurando uma água aqui que tá vazando onde é que os dois tá lá na frente me deixou para trás socorro sou mesmo, né, Lu? lá vem ele oi sabe esse passarinho? meu pai tá sobrando igual ele daí ele ele segue, né? dá do cachorro, Lorena ele não seguiu e a água? já tentaram descobrir? não ó, tá rolando uma água aqui, ó nossa, ele tá derramando ah olha o filho ali, ó não, filho põe a mão, não o que é, pai? o cheiro é no mijo ixi, você põe a mão, na boca? não o que, pai? a Lorena vai e cheira de onde que é, nego? hã? ah legal a Lorena vai lá oh, meu Deus do céu aí eu vou lá filmar o ixi, tá ligado aqui não não eu tô tranquilo mas ó, Lorena dá um tchau aqui, filho tchau, gente ixi Marinho mãe do céu cascou? tchau 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 tchau